Seguinte, parece que tem que ser assim aqui, né? Ah, parece que pode usar... Tá, eu tenho que voltar lá pra... Ai, como é que é o nome? Esqueci o nome do lugar, mas é algum lugar lá onde a gente tava antes que a gente quase morreu, que eu fiquei com zero vidas. Esqueci o nome, é Mystic... Ruínas Místicas, é uma tradução. Mas como é que eu chego lá? Tá, lembra, 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 lembra aí como é que é. Tem que vir aqui... Pegar... Pegar o trem... Pegar aqui o trem. Tem que levar isso aí pra lá, que o Tails falou que tem que... Sei lá, o Tails falou que tem um negócio aí com isso aí. Agora, o que é? É, eu acho que tá explicado. Tem que levar nesse lugar aí que abriu. Mas onde? Que lugar, exatamente, é esse? Ah, é aqui. Acho que tinha alguma coisa aí, mas não. Vai, pula! Pula! Opa! Tá, esse negócio aqui não vai sair voando, né? Oba! Tá, eu tô em algum lugar. Ah, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Aqui, ó. Tá aí, deixa aqui. Pronto. Tá, tá, tô... Isso aqui é água. Tá. É. Tá, eu não me afogo. Tem alguma coisa aqui embaixo? Não. Aparentemente, o Sonic consegue passar por aqui de boa. Mesmo que ele não saiba nadar. É isso que ele não saiba, no caso. Ice Cap. Hum. Boba, vamos lá. Consiga, esse é o melhor do caso. Consegui a verde. Ok. Opa! Espera aí, como é que é? Ai, minhas rings. Ah, é boa. E eu consegui 30 vidas, gente. Ah, tá, cara. Como tu conseguiu isso tudo? Simples. Lembra lá o cassino? Então, eu fiquei farmando o ringue lá. E a cada 100 rings, a gente consegue... Olha. Uma vida. Olha só. Que lugar bonito. Mas deve ser complicado achar a Esmeralda do Causa aqui. Alguém me disse que o Eggman vai aparecer aqui. Entendi. Tá, eu entendi como é que é. Calma. Vira pra cá. Não, errei. Calma. Peraí. Tem. Tem o Spudinho me levar, né? Afinal, ele sabe voar. Calma. Boa. Consegui, consegui, consegui. Mas tinha alguma coisa por cá. Tinha alguma coisa ali pra lá. Ah, não deve ser importante. Certo, é só mais uma vida. Mas já tenho 30. Eu acho que não preciso me preocupar por agora. Que isso? Opa. Acho que por agora eu não preciso me preocupar com vida. Porque eu já tenho... Porque eu já tenho... Como eu tava dizendo. Por agora eu já tenho 30. Opa. Calma, que aqui é um negócio perigoso. Um Sonic olhando pra vocês spins. Que bonitinho. Ah, não. Tá. Então tá bom. Opa. Tem mais ringue aqui. Obrigado. Tem mais ringue lá em cima. Opa. O que eu acho? Calma aí. Peraí. Acho que no fim é pra vir lá pra cima. Não. Não é. Não. Fiz bosta. Fiz bosta. Nossa, tem uma minhocona aqui. Ai. Não. Meu Deus do céu. Peraí. Calma. Desculpa, gente. Sou muito ruim nesse jogo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Calma, calma, calma. Só preciso da esmeralda. Prontinho. E é isso. Nossa, achei que ia cair lá pra baixo. Boa. Tá, como é que a gente chega? Ah, tá. Por aqui. Desse jeito. Deixa eu pegar assim. Não. Idiota. Eu aceito outro, no caso. Não, o Sonic. Porque, né? Mas que eu acertei o... O... O Tails. É, eu posso acertar o Tails. Tadinho. Desculpa. Vem cá. Mano, eu não tô acertando ele muito sem querer. Onde é que eu tenho que ir? Boa. Então, eu tenho que ir onde? Aqui em cima? Peraí, Tails. Pô, Tails. Tu podia me levar voando, né? Poxa. Mas tudo bem. Tá, eu realmente não sei pra onde que é. É aqui? Será? Opa, tem um negócio em ver. Tem... Alô. Tem a... Nossa, cara. Não, mano. Tá, pera. Eu não entendi o que o negocinho vermelho falou. Peraí. Cadê? Cuidado pra o quê? Cuidado pra não cair. Tadinho. 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 Tô safe. Não, Tails. Ele caiu. Pô, Tails. É sacanagem. Opa. É por onde? Ah, é por aqui. Hum... O que é isso aqui? Ah, aqui é a entrada. Eu acho. Eu não sei. Enfim. Vira. Meu Deus, onde que eu tô? Tá, aqui é por onde eu vim. Cadê o Tails? O Tails sumiu. Opa. Opa. Tá, entendi. Virou Sonic Dash isso aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quer dizer, Sonic Dash não. Sonic Rider. Nossa, eu tô muito ruim. Eu não tô conseguindo coletar. Ah, tá. Ficar assim. Ah, bem melhor. Tá, não tem como ir mais rápido. Quer dizer, virar uma bola. Beleza, vamos nessa. Vamos nessa. Nossa, eu ia falar um negócio, mas ia ser spoiler do filme, pra quem não ouviu ainda. Opa. Ai. Imagina quando eu colocaria a criatura Chaos. Na versão mais vétida. Nossa, vai ser bem legal. No filme, no caso. Não, vai ser maneiro. Só que vai dar um trabalhão. Eu falei que o negócio do Eggman ia aparecer. Olha, não, não é ele. São jatos... São todos os tipos de jato. Não parecem ele. Nossa, tem um Arkama. Ou talvez seja. Que isso? Eu entrei em algum lugar. Ai. Socorro. Você não termina, não? Cadê a Esmeralda do Chaos? Nossa, eu não estou coletando quase nenhuma ringue. Beleza. Opa, tem balãozinho aqui. Oba! Ai, perdi velocidade. Eu acho. Ai, é. Isso é legal. Você deve ter pra soltar nesses balões. Nesses balões. Opa. Eu peguei a Esmeralda? Peguei. Consegui a Esmeralda do Chaos. Nice. Nice, nice, nice. Gegejadas. Gegejadas. É, acho que o Eggman vai aparecer de novo, né? Porque a última vez ele apareceu também. E pegou a nossa Esmeralda do Chaos branca. Acho que vai aparecer de novo, né? Ou não. Não sei. Tá, aqui é a saída. Deve ter alguma coisa aqui fora. Ele vai aparecer. Ah, tem outro caminho pra lá, né? Deixa eu ver aqui. Hum. Será que vai desbloquear isso aqui de acordo com a história? Ah, e não, gente. Eu sei que tem como jogar com os outros personagens. Mas eu vou jogar só com o Sonic. Eu não lembro se eu já disse isso. Mas eu vou jogar só com o Sonic. Eu caí em algum lugar. Ah, ela tá aí. Era pra cá. É pra vir onde agora? Cadê ele? Ué. Tá. Nós temos o mais Esmeralda do Chaos. Eu vou... Não sei o que eu vou fazer. Tá. O que eu tenho que fazer? Então deixa eu vir aqui na oficina do Tails. Pra que ele tá aqui, eu tenho que falar com ele. Deixa eu ver. Tails! Tails! Não, ele não tá aqui, não. É, também não é aqui. Tá, eu acho que a gente não vai vir aqui agora pegar o Tornado. Ou a gente vai pegar o Tornado aqui uma hora. Não sei. Porque é a oficina dele. Geralmente é o Tornado que tá ali. Dentro da... Da coisa. Que eu esqueci o nome. Está do tratamento? Não, garaj. Isso. Eu vou voltar lá pra Station Square. Porque eu preciso ir naquela bolinha vermelha. Ver o que eu tenho que fazer. Porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Opa. O jogo não disse o que eu tenho que fazer. Opa, o que é isso aqui? Não, não, não. Ali é a piscina. É, não tô conseguindo mover a câmera. Meu Deus! Aqui. É aqui? Não sei. Talvez seja. É aqui. Tá. O que eu tenho que fazer agora? Vá para a Mystic Ruins. Você pode encontrar algo. Vá para a Mystic Ruins. Oxi! Tá, então eu não terminei lá ainda, não. Não entendi. Mas, enfim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Ataque de setembro. Vamos voltar lá para a Mystic Ruins. Então, de novo. Eu não peguei a esmeralda? Acho que sim. Mas, bom. Falou. Oi, gente. Tá, o Sonic tá bem estranho desse jeito. Mas, tudo bem. Eu não tinha visto que a gente tava vendo indo direto para a oficina do Tails. Mas, aqui, ó. Tá um Knuckles aqui. Vamos falar com ele. Bom dia, minha nobre aqui, Jner. Oxi! Não tem tempo para o jogo, Sonic. Dê-me a esmeralda que você tem, agora. Agora! Oi! O que? Vamos ver que você tá indo! Huh! Oh, não! Oh não! O meu idol não vem daqui! Oh, não sabia disso! Opa! É bem fácil eu derrotar o... Opa! Opa! Qual é? Ei, calma, calma! Opa! Boom! Tome! GG! Eita, Esmeraldas! Eu falei que ele ia aparecer! Que maravilha! Como tirar um doce de uma criança! Maldito! Ah, que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! O Knuckles foi enganado pelo Eggman! Que maravilha! É... Ele tem acho que a Ciana... Ele vai dar pro Kales, que maravilha! Ela já tá maior! Ele mudou de forma! Essas são para você, meu amigo! Ele tem a roxa! Ah! Ele transformou de novo! Que maravilha! É... É... Tem duas Esmeraldas agora! E agora? Ih! Vai rolar Gizum? É... Tchau os quatro! Tá... Ai... 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 Acho que entendi! Tá... Tem que ficar aqui... Em cima dessas Vitória Regis! Até que o Sonic não sabe nadar! Mas é engraçado que eu tô... Toma! Ai... Pega! Ringue! Boa! Ai... Eu morri! Não! Calma! Tá, tá, tá! Tem que me concentrar melhor! Tô com 30 vidas ainda! Tá de boa! Oi! Eu não tinha pego nenhuma ringue? Mano! Eu não tinha pego nenhuma ringue! Que isso! Eu achei que eu tinha pego! Não! Ai... Foi em cima o negócio! Mano! Esse aqui é bem complicadinho de conseguir ringue! Pera aí! Boa! Acertei ele uma vez! Tá, ele vai se regenerar! Ok! Tá embaixo de mim! Não! Pega! Não, menos uma! Peguei duas! Peguei quatro! Não, peguei quatro! Ai! Calma! Boa! Eu acho que eu não preciso ficar em cima da vitória rédea! Eu acho que eu só preciso cuidar quando ele for atacar! Boa! Acertei duas! Vamos contar com a gente! Foi duas já! Foi duas! Olê! 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 Celine! Do bichinho! Do Eggman! E foi três! Vem então, tiaos! Moça! Me empolguei, gente! Me empolguei, gente! Desculpe! Foi quatro Oi, mas eu nem acertei ele Ele tá fazendo alguma coisa Cuidado Nossa senhora Não sabia que ele podia fazer isso Oba Nossa desviei Desviei sim eu queria Fica parado de uma vez pra eu te acertar Isso GG GG Foi fácil Foi fácil Tranquilinho Ok Isso aí tem muito cara de ser do Eggman É É dele mesmo É uma nave bem grande Mas que isso Opa Egg Carrier Caramba Que o ovasso hein Eggman O Eggman tem um ovão O Eggman tem um ovão Opa Agora Agora pode jogar com o Knuckles Olha Então na próxima Então na próxima a gente vai Finalmente andar com o Tornado Olha que legal Bom Bom Valeu É Gente Eu tinha dito que eu ia só fazer do Sonic Né É Eu vou ter que fazer de todos aparentemente Por que Para fazer o final verdadeiro E eu quero fazer o final verdadeiro Gente Então Eu quero que vocês decidam Eu faço em gravação As outras histórias com os outros personagens Ou eu faço em vídeo Quer dizer Ou eu faço em off Eu quero que vocês decidam Por favor Porque Porque por mim não tem problema fazer Gravação dos outros personagens Aí eu faço uma playlist E Não Acho que eu vou deixar na minha playlist Mesmo Tá bom Acho que eu vou fazer sim Do De todos os personagens Em Gravação Não sei Mas eu quero que vocês decidam também Se vocês acham melhor em gravação Ou fazem em off Mas é isso Falhou Agora sim Falhou Falou